Meu nome é Maria Angélica, conheci a Jane através das redes sociais, fazendo a propaganda do curso online, do curso presencial de pintura. Eu já pintei há muitos anos atrás, adoro pintar e agora estou aposentada, com o tempo disponível, voltei a pintar. Este é um quadro já terminado, que foi através de uma foto. Pintei para um cunhado, ele tirou a foto, me mostrou e eu pintei. Foi um presente. Este outro estou terminando e é muito fácil. A gente pensa, as pessoas pensam que é difícil fazer pintura, mas não é. Então, até achei que teria muita dificuldade para pintar rosas, achei que seria difícil. E a Jane me mostrou que não é difícil, que todas as pessoas conseguem pintar. E o bacana é que ela ensina você, ela passa a habilidade, demonstra que você ajuda a demonstrar que você é capaz, que todas as pessoas têm capacidade de pintar. E o legal é que ela deixa você fazer e corrige, dá sugestões, dá ideias. E estou gostando muito. E o legal é que ela deixa você fazer e eu vou 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 fazer. Obrigado.